Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Viver Bem. No programa dessa semana a gente vai falar sobre a trombose. E para explicar sobre esse assunto tão complexo para a gente, eu convidei a doutora da Santa Casa e do Sansaúde, Camila Boltianzai, que é cirurgiã vascular. Obrigada Camila, primeiramente, pela sua presença, viu? Obrigada a vocês pelo convite, estou bem feliz de estar aqui hoje. E eu já começo te perguntando, o que é a trombose venosa? Bom, a trombose venosa é quando ocorre a formação de um coágulo de sangue dentro de alguma veia. Esse coágulo pode ser formado em qualquer veia do corpo, tá? Em qualquer parte do corpo, mas a maioria das vezes acomete os membros inferiores, as pernas. Em torno de mais de 80% dos casos, a trombose é nos membros inferiores, tá? Esse coágulo, então, ele vai ser formado dentro da veia e ele pode causar obstrução parcial ou completa dessa veia, o que vai prejudicar o fluxo sanguíneo ali dentro. Entendi. E quais fatores de risco estão associados a esse aparecimento? Para a gente poder falar sobre os fatores de risco da trombose venosa, a gente tem que falar um pouco sobre a causa da trombose. A trombose, quando a gente vai pensar na causa, a gente tem que pensar em três fatores. É uma tríade, tá? Chama a tríade de Virchow. A gente tem que pensar em, primeiro, estase sanguínea, que seria um sangue parado, tá? O segundo fator são situações de hipercoagulabilidade do sangue. Então, o sangue coagula muito. E o terceiro fator é quando há uma lesão endotelial, uma lesão de veia. Então, vamos falar um pouquinho mais dos três, tá? O primeiro deles, então, a estase sanguínea. Quando que vai ocorrer esse sangue parado ali? Vai ser em situações de imobilização. Então, casos de pacientes que são submetidos a cirurgias ortopédicas, cirurgias de grande porte, que exigem o repouso. Pacientes acamados, pacientes cadeirantes ou com algum tipo de parezia. Ou até mesmo a gente, quando a gente permanece por um longo período numa mesma posição, em viagens longas, em período longo numa mesma posição. Segundo lugar, eu falei da hipercoagulabilidade do sangue, situações em que o sangue coagula muito. O mais comum é acontecer em doenças genéticas, doenças do sangue, a gente chama de trombofilias. Mas também pode acontecer em mulheres em uso de hormônio, anticoncepcional, reposição hormonal. Acontece em processos inflamatórios no nosso organismo. Pacientes em tratamento de câncer, tratamento de neoplasia, tá? Também pode acontecer. E quando tem a desidratação. Quando a gente tem a desidratação, que é muito comum no idoso, que acaba bebendo menos água, também pode ter essa hipercoagulabilidade. E o terceiro fator que a gente estava conversando é a lesão endotelial, é a lesão de uma veia. Pode acontecer por conta de um trauma, então um acidente, alguma batida naquela veia. Pode acontecer porque a gente provocou em alguma cirurgia em que a gente corta a veia e tem uma lesão ali. Ou quando a gente faz o uso de algum cateter venoso, algum cateter que passa por dentro daquela veia e machuca ela. Então esses são os fatores de risco. Também vale lembrar de outros fatores, que é o tabagismo, o cigarro, e a obesidade e sobrepeso, que também são fatores de risco para a trombose. Doutora, e quais são os sintomas típicos da trombose? Como é que a pessoa pode desconfiar que talvez ela esteja com esse problema? Tá. Sintomas mais comuns de trombose é a dor e o inchaço no membro acometido. Como eu falei, é mais nas pernas. Só que se a gente for falar assim, dor e inchaço, quem nunca, né? Aquele inchaço no final do dia. Então, vamos especificar mais. Aquele inchaço nas duas pernas no final do dia, aquele dia que a gente ficou muito tempo em pé, pode ser por conta de outras coisas, tá? Quando a gente tem a trombose, a gente vai ter um inchaço agudo, uma dor muito forte. A gente vai saber pontuar, falar, nossa, doeu aquele dia que geralmente é unilateral. É só na perna acometida, não pega as duas pernas, tá? Outros sintomas que podem acontecer, vai ser alteração na temperatura da perna, pode ter um calor local, um calor daquele lugar acometido. Esquenta a perna. Isso. Uma rigidez da musculatura, então fica duro, aquele inchaço duro, tá? E pode ter alteração da cor, ou pálida, ou para uma coloração mais azulada da pele. Entendi. E como que é diagnosticada a trombose? Para a gente poder diagnosticar a trombose, primeiro a gente tem uma suspeita de que tem a trombose. Então, a gente vai ter aquela dor, aquele inchaço e o médico vai desconfiar se tiver algum fator de risco associado. Então, o paciente que fez uma cirurgia, que fez uma viagem longa, tendo essa suspeita com sintoma, mais fator de risco, a gente vai partir para um exame. O exame, para confirmar a trombose, é o exame de ultrassom doppler vascular, tá? Ultrassom doppler venoso. É um ultrassom em que a gente vai fazer um escaneamento da veia e a gente vai conseguir enxergar aquele coágulo dentro da veia, vai poder ver qual veia que tá, quanto da veia que tá comprometido, então a extensão daquele trombo, tá? Então, é o ultrassom. Quando a trombose ocorre em outras veias que não em membros, por exemplo, veias na barriga ou veias no tórax, a gente pode usar a angiotomografia para poder diagnosticar. E essa trombose venosa, quais são os principais tratamentos que a pessoa, que a gente tem acesso hoje em dia? O tratamento da trombose venosa, ela é feita com medicamentos para dissolver esse coágulo. Então, são medicamentos que, falando assim, eles afinam o sangue, tá? Eles dissolvem esse coágulo, que são os anticoagulantes. E essa extensão da trombose, ela é quanto maior é mais perigoso ou não? Sim, sim. A extensão da trombose tá relacionada, sim. Tanto a extensão quanto a localização da trombose tá relacionada a gravidade da doença. Entendi. E esse sangue, ele fica mais grosso, né? Só ali naquela região? Ou essa pessoa, ela já tem uma tendência a ter um sangue que causaria mais trombose? Dependendo do caso, tá? Se a pessoa tem uma doença genética, uma trombofilia, que é uma doença do sangue, ela pode ter, sim, essa propensão a ter um sangue com tendência a coagular. Mas a maioria dos casos, não. A maioria dos casos é bem focal. É naquele local. É bem localizado, né? Isso, que vai formar aquele trombo aí, tá? E quais medicamentos as pessoas costumam utilizar, receitado pelos médicos, obviamente, pra tratar a trombose? Como eu falei, são os anticoagulantes, mas existem, sim, diferentes tipos de anticoagulantes. Não é só um, tá? Então, o tratamento, ele tem que ter uma avaliação criteriosa de um médico pra poder definir individualmente, cada caso, qual o melhor anticoagulante. Por exemplo, pacientes que têm insuficiência renal, que têm problemas nos rins, tem algumas medicações que não podem ser usadas. Doenças do tipo câncer, alguns cânceres específicos, eles também não podem, alguns tipos de anticoagulante. Então, tem que ser um tratamento individual, feito através de uma avaliação médica. Existe algum tipo de cirurgia pra trombose? Existe. Existem cirurgias pra tratamento de trombose, mas é a exceção. A maioria dos casos, o tratamento é feito com medicação. A cirurgia que a gente usa pra tratar a trombose, a gente vai através de um tratamento endovascular. A gente vai por dentro da veia, através de um catéter, até o local onde tá o coágulo. Certo. E a gente pode fazer uma trombectomia, que é uma aspiração desse coágulo, ou a gente pode injetar uma medicação diretamente nesse coágulo. Esse tratamento cirúrgico, ele tem os riscos inerentes a ele. Então, por isso que é uma exceção, tá? A gente só faz em alguns casos. E quais são esses casos? Seria uma trombose de uma extensão muito grande. Então, por exemplo, acomete uma perna inteira, ou uma veia inteira. E um paciente muito jovem, que isso a longo prazo vai trazer uma sequela, vai trazer um inchaço crônico, um inchaço que não melhora. E pelo paciente ser jovem, o risco da cirurgia é menor, então a gente acaba fazendo, tá? Outra cirurgia também que a gente pode fazer é um implante de filtro de veia cava. Como o nome fala, é um filtro. É um dispositivo que a gente coloca em uma veia aqui na barriga, em pacientes que não podem usar anticoagulante. Certo. Então, alguns pacientes que não podem mesmo tomar medicação, a gente vai optar por usar esse filtro. Ele não trata a trombose, tá? Ele vai tratar a complicação mais temida da trombose, que é a embolia pulmonar. Certo. E quais serão os riscos dessa cirurgia? O filtro de veia cava é temporário, a maioria das vezes. Entendi. Então, por exemplo, assim, um paciente não pode tomar um anticoagulante porque ele vai passar por uma cirurgia. Então, a gente não pode afinar o sangue, senão ele vai sangrar. Então, a gente usa durante o período para ele fazer a cirurgia, acabando a cirurgia de tirar o filtro e começa o anticoagulante. Ou um paciente que teve um AVC, um derrame cerebral recente também, são pacientes que não podem tomar anticoagulante e acaba sendo optado pelo filtro. Certo. Doutora, e a senhora falou agora há pouco sobre a questão da embolia pulmonar. Como que a trombose venosa vira a embolia? A embolia pulmonar é a complicação mais grave da trombose. Ela é uma complicação que pode ser fatal, pode levar o paciente a óbito. Ela ocorre quando o coágulo de sangue que está ali, ele desprende e caminha pela circulação sanguínea, indo parar no pulmão. Isso é a embolia pulmonar. Quanto antes a gente diagnosticar uma trombose, quanto antes a gente começar um tratamento de trombose, menor o risco de ter essa embolia pulmonar. E depois do tratamento, quais medidas essa pessoa deve tomar para evitar que novos tromboses apareçam? A gente pensar em prevenir uma recorrência de trombose, a gente primeiro tem que entender o porquê o paciente tem a trombose. Então, afastar o fator de risco, identificar esse fator que gerou a trombose e tratar ele. Então, descobrir que eu tenho uma doença genética, eu tenho uma doença no sangue, trata a doença no sangue. Ah, por conta de uma imobilização. Então, vamos pôr esse paciente para movimentar, se possível, né? Então, sempre eliminar o fator de risco. Ah, foi por conta do uso de um anticoncepcional, um hormônio. Vamos retirar esse hormônio. Então, a prevenção da recorrência é eliminar o fator que acabou acontecendo a trombose, que acabou levando a trombose, entende? A gente vai dar uma pausa rapidinho. Pessoal, a gente vai dar uma pausa rapidinho aqui no Iverbem, mas não sai daí não, que a gente já volta. Oi, pessoal. O Viverbem de hoje está de volta. A gente está recebendo a doutora Camila Anzai. Nós estamos falando sobre a trombose. Doutora, e eu já retomo esse bloco, perguntando para a senhora, qual é a relação entre o uso do anticoncepcional e o aparecimento da trombose? O anticoncepcional, ele é uma medicação hormonal, tá? E em algumas pessoas que já têm alguma predisposição genética, ele acaba causando o fator que eu falei, da hipercoagulabilidade. Ele acaba alterando os fatores de sangue e acaba propiciando a esse coágulo. Entendi. E existe uma relação entre a trombose, a embolia pulmonar e a formação de câncer? Não. A formação do câncer não, tá? Existe a relação câncer com a trombose e trombose com a embolia. Então, um paciente em tratamento de câncer, seja pela doença em si ou pela própria quimioterapia, ele também faz esse fator, ele tem essa hipercoagulabilidade e ele pode acabar desenvolvendo uma trombose que pode virar uma embolia. A gente pode falar que a trombose, ela é mais, ela aparece mais em homens ou mulheres? Não vou saber dizer essa relação. Se existe algum número de taxa em homens e mulheres. A trombose, ela pode acontecer em ambos os sexos. E quais as pessoas mais propensas a ter a trombose, além da questão do tabagismo e da obesidade? Fator genético influencia? Sim, fator genético. Então, história familiar de trombose na família, se tem irmãos ou mesmo tias. É importante pesquisar se você também é portador de uma doença. E, além da doença genética, os fatores de imobilização. Então, pacientes acamados, pacientes cadeirantes. Então, são mais os idosos, né? São mais propensos e as gestantes. As gestantes, por conta da questão hormonal e também pelo crescimento do útero. A compressão, aquele peso que o útero faz nas veias do abdômen, ali na félvica, também acabam sendo um fator de risco para desenvolvimento de trombose. E o que a pessoa pode fazer? Além de, claro, seguir a orientação do médico, tomar as medicações que ele passou nas orientações, mas tem alguma coisa que ela pode usar? Alguma meia, alguma calça, que ajude nesse tratamento? Sim. A meia elástica de compressão, ela auxilia muito no tratamento, no sentido de evitar uma complicação futura. Certo. Pensando em uma complicação a longo prazo, a gente está falando de uma síndrome pós-trombótica. A síndrome pós-trombótica, ela ocorre porque a trombose, ela machuca a veia que a comete. E daí, isso pode levar a uma insuficiência venosa no futuro. A meia elástica, ela vai prevenir essa insuficiência venosa. Então, é importante, sim, o uso, desde o começo do diagnóstico de trombose, já começar a usar a meia para evitar essa complicação. Entendi. Doutora, e quais são as suas recomendações para quem pretende fazer uma viagem muito longa, que vai ficar muito tempo imobilizada, sem poder andar, praticar uma atividade física? Em situações em que a gente vai precisar ficar por um período prolongado, numa mesma posição, numa viagem, seja ela de carro, de ônibus, avião, a recomendação é que em cada duas ou três horas a gente se movimente um pouco. Então, vai no banheiro, levanta do seu assento, se hidrate bem durante a viagem, mantenha hidratado e o uso da meia elástica também ajuda bastante nessas situações. Essas meias elásticas, elas reduzem o tamanho da trombose? Como é que funciona isso? Não. A meia elástica, ela funciona, é uma questão física, tá? A meia elástica, ela comprime a musculatura. Comprimindo a musculatura, ela diminui o tamanho, o calibre da veia e isso diminui o raio da veia. Diminuindo o raio, aumenta a pressão do sangue dentro daquela veia. Entendi. Então, faz o fluxo do sangue funcionar melhor. Por isso que ela evita a estase sanguínea, evita aquele sangue parado ali. Então, ela previne a trombose e numa situação em que já existe a trombose, ela auxilia o fluxo do sangue nas outras veias. Então, ela também ajuda a melhorar a circulação nesses casos. A gente já falou no programa de hoje que a pessoa que fica imóvel, né? Que tem essa imobilidade, tem mais chances de ter essa complicação da trombose venosa. Então, a prática de atividade física é algo importantíssimo pra todo mundo, principalmente pra quem tem esse aspecto genético, enfim, né? Sim. O sedentarismo não tem como. O sedentarismo, ele é muito associado à trombose. Então, a prática de atividade física regular, evitar cessar o tabagismo, né? O cigarro, que é um fator de risco que é mutável. A gente, tirando o cigarro, a gente tá prevenindo a trombose. Então, tanto atividade física, cessar tabagismo, controle de peso, como a gente também já falou, obesidade é um fator de risco. Uma alimentação saudável, né? Uma alimentação saudável também. Existem alguns alimentos que contribuem, que podem ajudar? Essa questão do alimento, existem alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes, que vão sim auxiliar. Eu não vou saber te pontuar uma lista, tá? Mas existe sim, recomendo pacientes que estão em tratamento, se quiser procurar uma nutricionista, que existe sim essa relação. Doutora, e o que você recomenda pra quem já teve trombose? Bom, quem já teve trombose, primeiro, a recomendação, tá? A partir do momento que você é diagnosticado com alteração na circulação sanguínea, você tá criando um relacionamento com o seu cirurgião vascular. Então, a minha primeira recomendação é, encontre um médico de confiança, porque essa relação médico-paciente, quanto melhor ela for, melhor vai ser o tratamento. E eu brinco que o cirurgião vascular é um casamento, é pro resto da vida. Então, a trombose sempre vai ter que passar consultas periódicas, fazer exame se necessário. Então, procure um médico de confiança pra te seguir nisso. E outra coisa, junto com o seu médico, tente sim buscar, descobrir qual foi o fator de risco que levou à trombose, tá? Porque a gente, tirando esse fator de risco, a gente diminui a recorrência. Doutora, e entre a trombose e a embolia pulmonar, existem outras complicações? As complicações que a gente poderia falar, sem ser a embolia pulmonar, é a complicação que eu falei que é a síndrome pós-trombótica, né? Seria o desenvolvimento de uma sequela naquela veia, que vai levar a uma doença dela, e isso a longo prazo pode levar ao surgimento de varizes, a estágios mais avançados, alteração na pele, e até mesmo surgimento de feridas na pele, por conta dessa insuficiência da veia. Certo. E a gente já falou lá no comecinho do programa, mas eu queria que a senhora reforçasse. Quando que a pessoa deve procurar um profissional? A gente vai suspeitar de uma trombose venosa quando apresenta dor, uma dor aguda, uma dor pontual, em um único membro, então, aquele inchaço em uma perna só, com uma dor associada, uma rigidez da musculatura, deve sim procurar para poder fazer esse diagnóstico diferencial. E aí, gente, já procura um cirurgião vascular, ou vai num médico de confiança e depois encaminha? Como é que funciona isso? Pode ir diretamente para um pronto atendimento, um pronto socorro, ou num médico clínico ambulatorial, que ele vai saber identificar, e se ele suspeitar, sim, ele vai encaminhar para um exame de ultrassom Doppler, né? Certo. Diagnosticado e encaminha para o cirurgião vascular. E existem casos em crianças, adolescentes? Como é que está isso? Existem casos, sim. Até atualmente, acabou surgindo muitos casos por conta do Covid. O Covid, a gente sabe que é um vírus que causa um processo inflamatório generalizado no nosso organismo. Certo. E isso é um fator que predispõe ao risco de trombose. Então, aumentou, sim, o caso de trombose nessa faixa etária. E aí, o tratamento é o mesmo? O mesmo. Também é um tratamento que deve ser estipulado individualmente, cada caso, né? Cada caso é um caso, né? Mas é com anticoagulação. Entendi. Doutora, o nosso programa está terminando. Mas antes, eu queria agradecer você mais uma vez pela sua participação. Então, eu tenho muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Fico muito feliz. E para encerrar, eu queria que você deixasse um recadinho para o pessoal que está assistindo. Ou para quem tem alguma dúvida, ou está vendo que, às vezes, algum parente está reclamando disso, mas está vendo que a pessoa não está indo atrás, não está achando que vai passar, que é só um inchaço comum. Eu queria que a senhora deixasse uma recomendação aí para o pessoal de casa. Bom, a gente já conversou aqui no programa, mas acho que vale a pena ressaltar de que quanto antes a gente diagnosticar e começar um tratamento, menor a chance de complicação, menor a chance de levar um quadro grave, levar um quadro de embolia pulmonar, que pode ser fatal. Então, desconfiou, não tenha medo. Procure um profissional de saúde. Procure um pronto atendimento. Nem que seja para descartar, mas o ideal é já procurar imediatamente, porque fazendo esse diagnóstico precoce, o risco de acabar desenvolvendo uma doença pior é menor. Então, não tenha medo, procure um médico. Tá, Joia? Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você. O pessoal Viver Bem de hoje está ficando por aqui, mas não fica triste não, que na semana que vem a gente tem um encontro marcado. Beijos e saúde! Tchau!